Como não rememorar nosso reencontro? A vida tem dessas coisas. Nossos caminhos se cruzaram e não foi na maternidade, foi na faculdade da vida. Depois de 12 anos, nosso reencontro se deu para brotar a semente que tinha sido plantada lá no início. Hoje, estamos aqui para declarar diante de todos que aquela semente encontrou. Deus nos mostrou que as coisas acontecem no meio dele e no meio do céu. Cada uma de nós teve uma oportunidade de partir para outro mundo. Mas Deus estava lá, esperando a nossa história. E continuo até chegarmos nesse momento de encontro de corações. Posso dizer que eu me sinto realizada em poder vivenciar e dividir todos os momentos com você do meu lado. Deus não podia ter me dado um presente melhor que é estar reunida com nossas famílias, amigos, irmãos e dizer o quanto estou feliz e casar com o amor da mãe. Você me transforma. Prometo amor é fé. E continuar repartindo o amor que é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Te amo.